Olá, alunos do curso de Pedagogia à Distância da Unicentro. Eu sou a professora Sandra Pietro Bom e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Comunicação, Educação e Tecnologia. O intuito deste vídeo é explicar as unidades de autoestudo e as atividades da disciplina para que vocês tenham um panorama mais geral do que iremos trabalhar na mesma. Então, como objetivos, nós temos discutir sobre conceitos de informação e conhecimento, comunicação, mídias sociais, também refletir acerca da formação docente e a prática pedagógica na era da informação e do conhecimento, bem como analisar propostas pedagógicas que incluem as tecnologias no contexto da sala de aula. Na unidade de autoestudo 1, nós temos como tema a sociedade da informação e conhecimento e sempre nós estaremos focando no papel do professor. Vocês verão isso em todas as unidades de autoestudo. porque para nós o papel do professor é essencial na compreensão desses conceitos em especial sobre informação e conhecimento e como o professor estará trabalhando essa discussão com os seus alunos na sala de aula e trazendo as tecnologias para mesmo. Então, nessa unidade de autoestudo 1, nós estaremos trabalhando com a discussão sobre informação e conhecimento, o papel do professor na na sociedade em rede. E eu estarei indicando para vocês a leitura do e-book da disciplina, o item 1 e 1.1. Então, esse e-book da disciplina se intitula Formação Docente, reflexões sobre comunicação, educação, educação e tecnologia. E também eu fiz a seleção de um vídeo do professor Antônio Novo, que nos ajuda nessa observação, nessa discussão sobre o papel do professor na sociedade da informação e do conhecimento. Na unidade de autoestudo 2, a temática se centra na formação docente e learning, que é a formação com suporte na internet. E nós temos também a modalidade à distância, que vocês são alunos, e nós iremos fazer algumas discussões, algumas reflexões, pensando um pouco nas características dessa modalidade de ensino. Então, o professor no contexto e-learning é um pesquisador, um organizador de conhecimento, alguém que relaciona o conhecimento com a realidade, um profissional, portanto, do sentido, como nos diz Gadot, que é um dos autores nos quais eu me centro, me amparo para a realização das discussões na disciplina. Então, nessa unidade de autoestudo 2, nós temos a leitura do item 2 e 2.1 do e-book da disciplina, e o estudo do material acerca da discussão de Vailé e Marcelo, que eu organizei em forma de slides. Na unidade de autoestudo 3, nós temos como tema o papel do professor na sociedade aprendente. Então, o professor é um profissional que organiza o espaço da sala de aula em termos de planejamento, acompanhamento e avaliação, mas, sobretudo, ele tem que trazer para a sala de aula o contexto dos seus alunos. Nós não podemos deixar de incluir isso nas nossas práticas, nas nossas discussões. Então, é um profissional do sentido. O professor não pode deixar de fora da sua prática a função social do conhecimento. E como materiais de apoio, nós temos a leitura de um texto do Moacir Gadot, que se chama Qualidade da Educação na Sociedade da Informação, que eu fiz a inserção nessa unidade de autoestudo 3. E também, vocês irão organizar uma resenha crítica com peso 10, que também nós temos um modelo bem sintético, bem pontual, digamos assim, para que vocês possam construir essa resenha crítica, que é a primeira atividade avaliativa da disciplina. Na unidade de autoestudo 4, nós temos as práticas docentes e recursos tecnológicos. Então, mais do que estarmos refletindo sobre a necessidade de inserção dos recursos tecnológicos no nosso planejamento, nós também temos que pensar em discutir com as crianças, com os adolescentes, justamente qual é a importância de nós fazermos essa seleção do que lemos, do que trabalhamos enquanto professores, e eles também, como cidadãos, que são sujeitos sociais de direito. Então, nós temos que fazer essa discussão com eles sobre o que de fato é importante em toda essa gama de informações que recebemos. Então, por isso, a necessidade de uma leitura mais analítica, até para que nós possamos diferenciar o que é, de fato, uma notícia, uma informação que pode ser transformada em conhecimento, e o que são as fake news, por exemplo. Então, os recursos tecnológicos, eles podem estar atrelados aos conteúdos, mas como um suporte à prática pedagógica. Nada exclui o planejamento, nada exclui a participação do professor nesse processo de construção do conhecimento dos seus alunos. E também nós temos nessa unidade de autoestudo a leitura do item 3 do e-book da disciplina. Na aprendizagem baseada em pesquisa, vocês farão uma atividade prática de pesquisa individual, com peso 20, que eu explico todos os aspectos relacionados a essa atividade, mas basicamente vocês farão uma seleção de três artigos, que pode ser também algum material didático, desde que esteja teoricamente embasado, e vocês farão uma análise desses artigos. Então, eu faço a indicação de pesquisa, por exemplo, no Google Acadêmico, no portal de periódicos da Capes, no Encielo. Então, para que nós possamos fazer uma análise desses artigos, com a temática, o uso de recursos tecnológicos e a prática pedagógica. Então, será uma pesquisa individual bastante interessante, eu acredito, e que tem o peso 20, como eu falei. Na sequência, na aprendizagem colaborativa, eu fiz a proposição de participação em um fórum, com peso 10. Então, neste fórum, vocês irão contar quais foram as aprendizagens nessa atividade individual de pesquisa. Eu tenho certeza que nós teremos vários comentários interessantes. Vocês irão amparar-se no texto realizado na aprendizagem baseada em pesquisa, mas não será o mesmo texto, porque no fórum nós temos que sintetizar as ideias, também fazer alguma relação com algo que um colega venha a apresentar. Então, é muito importante essa participação de vocês neste fórum. E a disciplina, ela compreende, ao final, uma prova online, possivelmente, e que nós iremos destacar aqui, que vocês terão que fazer uma leitura minuciosa do e-book da disciplina, ao longo de todas as unidades de autoestudo, e também no texto indicado de Gadotti e no material que eu preparei para vocês em slides de Vailã e Marcelo. Então, e os vídeos também indicados. Então, todo esse material servirá de base para a prova final. O nosso chat semanal será às quartas-feiras, às 20 horas, no qual nós estaremos conversando sobre o que vocês leram, as dúvidas, as dificuldades, e eu coloco para vocês que esse chat é fundamental. Então, que vocês participem, que vocês perguntem, conversem, e possamos construir aí também conhecimentos acerca da temática da disciplina. A nossa atividade complementar, nós teremos também, e será uma resenha crítica nos moldes da unidade de autoestudo 3, mas sobre o e-book da nossa disciplina. Eu desejo a vocês ótimos aprendizados na nossa disciplina, eu estarei à disposição no nosso chat semanal, e desejo a vocês bons estudos. Legenda Adriana Zanotto